Tem um registro mais negativo O golo que está no fundo O que está a ficar no fundo O jogo de campeonato O jogo de campeonato Ser uma equipa forte para ganhar Para ganhar a Tondela É verdade que a Tondela não fez muitos golos Mas é das equipas O futebol do Porto Tem mais bolas nos ferros E isso Tem alguma falta de sorte Principalmente no jogo da manhã Agora vamos ter que trabalhar Vamos ter que ser uma equipa Uma equipa forte Naquilo que é Na boa interpretação Quando estamos a atacar Quando perdemos a bola Quando temos que defender Para ganharmos o jogo Tondela é uma equipa Que gosta de jogar É uma equipa positiva E vamos ter que ser Uma boa equipa Para ganhar a manhã Boa tarde Boa tarde Perguntava-lhe por isso Se com esta situação A condição física dos jogadores É a sua maior preocupação E se vai mexer muito na equipa Frente ao Tondela A pergunta é Se já sabe Se pode Contar com o jogador Sim, nós temos que olhar Para aquilo que é o desgaste dos jogadores Essa gestão Nunca é feita A pensar No grupo qualquer Mas sim Naquilo que é o momento Dos jogadores O momento dos jogadores Tem a ver Com essa avaliação Que nós fazemos Nessa componente física Que é muito importante E dentro daquilo também Que é a forma A forma dos jogadores E a interpretação da estratégia Para o jogo Tem tudo a ver com isso Este acumulado de jogos Nós percebemos Entendemos E olhamos para aquilo também Que é um historial Recente Cada um dos atletas Porque sabemos Quem pode estar mais em risco Até pelas diferentes manifestações Que eles têm diariamente connosco E aquilo que nós vamos analisar E o Luís era um jogador em risco No jogo com o City Assim Terão de estar Outros jogadores Nomeadamente O Corona Pela lesão que tem Que ainda não Não sei Porque hoje não tem Nó com o grupo de trabalho Ainda não sei se está disponível Está convocado Não sei se vai estar disponível Amanhã Porque aquilo é Uma lesão Que com o decorrer das horas Melhora Melhora Substancialmente Porque eu Traumatismo na perna Agora que Que Não vai ser fácil Não vai ser fácil Mas isso Nós estamos aqui Exatamente para avaliar isso Para definir O melhor 11 E Para sermos Uma equipa fonte E ganhar o jogo Agora as perguntas Pergunta da TVI Paco Aya Já disse Que há momentos Em que vai defender com todos Qual a sua estratégia Para garantir os três pontos Visto que tem Um orçamento muito superior É interpretar mal aquilo que é As palavras de Sérgio Conceição Eu pergunto-lhes a vocês Isto aqui Eu não estou para fazer pergunta Para responder às vossas perguntas Mas quando eu falo aqui De ganhar por 4-3 ou 1-0 O que é que eu digo normalmente? Pode-se estar me ouvindo Algumas vezes dizer isto Entre ganhar por 4-3 A ganhar por 1-0 O que é que eu prefiro? Normalmente 1-0 Ou seja Eu produzo sempre aquilo que é Uma boa organização defensiva Eu acho que é a base Para se ganhar jogos Eu vou-lhe dar um exemplo O City Se é aí que quer chegar Ou até daí que quer chegar O City Normalmente tem uma média De 6 faltas por jogo Na primeira liga Contra nós fez 13 13-14 Fez mais do dobro Aquilo que é A estratégia Das diferentes equipas Eu já tive equipas Mais pequenas E confrontei Equipas com orçamentos 10, 15, 20, 30 vezes Maiores do que aquelas equipas Que eu trabalhava E fui um treinador Que privilegiei muito Aquilo que é organização defensiva Isso não quer dizer Que eu Dentro daquilo que é Essa estratégia defensiva Que provoque O tal anti-jogo Isso é diferente Isso é diferente Eu nunca critiquei Um colega meu Por vir jogar Com Com 10 jogadores Atrás da linha da bola Em cima da grande A.B. Se alguém me arranjar Alguma declaração minha E eu a criticar um treinador Por isso Um milhão de euros Mas podem procurar à vontade Por isso Não Por isso Os fala barato Vem Eu não quero Senão depois vão interpretar Porque já disse E aí